Eliseu Visconti nos deixou muita cor e beleza por meio de suas obras, nos permitindo emergir nos mais diferentes cenários que o artista presenciou ou vislumbrou no decorrer de sua carreira. Em pinceladas leves, porém precisas, Visconti estabeleceu no Brasil o mais refinado impressionismo, sendo considerado o pai do movimento impressionista no país, o que não é para menos, já que em seu portfólio existem obras de grande valor artístico e histórico. Por ser um pintor ilustre, Eliseu torna belo tudo o que envolve sua pessoa ou sua arte. Portanto, é de se esperar que ele sirva de inspiração para que a geração atual pratique a arte na sua melhor forma, multifacetada, permitindo assim que haja troca de conceitos entre os movimentos e tipos artísticos existentes, por exemplo, uma suposta releitura de um quadro expressa de modo que gere agrado ao paladar, dessa forma tangendo a gastronomia. Com esse conceito em mente, a pintura Passeio no Parque, do renomado Eliseu Visconti, serviu de base para a criação de uma sobremesa que tenta, através dos seus aspectos sensoriais, passar a outra em o mesmo impacto que a obra original, ou seja, uma sobremesa que é uma releitura do quadro, expressa de uma forma diferente do que fora originalmente aplicada. A pintura sobre tela, refletida em açúcar e técnicas gastronômicas. Para celebrar o feito e mostrar ao mundo a nova face de Visconti, face essa que é moderna com tradições, nada melhor do que uma vernissagem que exalte o poder da releitura gastronômica de uma arte impressionista atemporal, que é eterna porque o tempo passou e com ele passou Eliseu, mas o fruto do seu trabalho ainda inspira e tira suspiros daqueles que com a pintura tem contato. A vernissagem apresentará essa releitura e também a vida do artista, bem como a história, a obra que serviu de inspiração e demais trabalhos realizados por Visconti. Essa será a oportunidade perfeita para saborear com os olhos e visualizar todos os sabores. Vernissagem é um evento que existe desde o século XVIII, e este era realizado para que artistas da época apresentassem suas obras mais recentes. A palavra vernissagem vem do francês verniz, já que à época, no século XVIII, os artistas davam uma última mão de verniz em suas pinturas durante o evento de vernissagem para encerrarem a obra, sendo assim, os convidados assistiam ao final do projeto. No decorrer da história, a festa de vernissagem mudou, já que novos costumes foram incorporados e outros deixaram de existir, e passou a ser considerada uma pré-estreia. Nos dias atuais, quando um artista finaliza uma obra, seja pintura, escultura ou outro tipo de expressão artística, é realizado um evento de vernissagem para um grupo seleto, como, por exemplo, amigos próximos, jornalistas, artistas e demais indivíduos, e este grupo vislumbra a obra previamente, ou seja, antes da abertura oficial. Assim, de modo geral, são feitos networks, resenhas, fotos, vídeos e outros tipos de divulgações para promover as obras do artista. O evento de vernissagem possui características próprias que devem ser seguidas e respeitadas. A festa deverá sempre ser realizada em local apropriado, atendendo todos os quesitos técnicos e de segurança, levando sempre em conta o espaço, a posição e localização das obras, números de pessoas e outros. O orçamento precisa ser muito bem gerido, a fim de evitar qualquer tipo de contratempo. Já as obras deverão ser levadas em consideração, seja por suas particularidades, como o tipo de obras e materiais utilizados, como também seu preço. Todas as obras precisarão ter etiqueta ou placa de precificação. O tempo do evento é de 2 a 3 horas em média, já que os convidados deverão, fora apreciar as obras, se entrosarem e consumirem o serviço de catering, esse que deverá ser requintado e diferenciado, assim causando boa impressão. Fora muitos outros, e não menos importante, a lista de convidados deve ser extremamente bem elaborada, sempre levando em consideração as particularidades da festa, do artista e do tipo de obra apresentada, e é sempre prudente solicitar que os convidados confirmem a presença antecipadamente. O movimento de arte impressionista surgiu em 1874, em Paris, em uma exposição de jovens pintores preocupados com uma nova forma de expressar a luz em seus quadros. No grupo original dessa exposição estavam pintores como Monet, Manet, Renoir, Sisley, Degas e Pissaro, considerados os principais nomes do movimento. O nome impressionista surgiu após uma pintura de Claude Monet chamada Impressão, Nascer do Sol, chamar a atenção de um crítico. Embora o nome ser concebido por alguns críticos de forma depreciativa, os artistas começaram a referir a si mesmos como impressionistas. Os artistas desse movimento foram influenciados por evoluções fotográficas e científicas. Até então, a arte costumava retratar a realidade o mais fielmente possível. Após a descoberta da fotografia, essa retratação não era mais uma necessidade e os artistas tiveram maior liberdade de expressão nas telas. Para os impressionistas, era praticamente uma regra que tudo aquilo representado em seus quadros fosse percebido diretamente por eles, sendo pintadas no momento que eles olharam para aquilo que seria representado na obra. Esse aspecto de observação não significa que as pinturas eram réplicas do que os artistas viam, mas sim que, com um estilo já formado, os pintores dependiam de ocasiões específicas de observação. Certas condições visuais, como a aparência da luz e a atmosfera, eram fatores necessários para as pinturas. Os artistas desse movimento preferiam a luz natural que os objetos adquiriam a refletir a iluminação solar em determinados momentos do dia, o que resultava em imagens luminosas e coloridas. No Brasil, alguns artistas foram influenciados por técnicas impressionistas, como Almeida Júnior, Giorgino de Albuquerque, Anitta Malfardi, João Timóteo da Costa e Eliseu Visconti, o artista escolhido pelo nosso grupo para inspirar a nossa sobremesa. A pintura que serviu de inspiração para a presente pernissagem é a obra Passeio no Parque do artista Eliseu Visconti. Foi pintada no estilo de arte impressionista no período de 1937 a 1944 em Teresópolis, Rio de Janeiro. Utilizando a técnica de olhos sobre a tela, a pintura possui a dimensão de 86 a 85 centímetros. É uma pintura impactante pela beleza do seu colorido e modernidade do desenho, conseguida em poucas e rápidas pinceladas. A obra apresenta exuberantes flores vermelhas em um jardim. A iluminação retratada demonstra que o sol brilha por entre as folhas. A pintura apresenta também uma jovem de avental que empurra um carrinho com um bebê e um brinquedo azul pendurado. Ao lado dela, uma garota carrega nos braços uma criança pequena. O autor da obra, Eliseu de Ângelo Visconti, nascido na cidade italiana de Gifone, Vale e Piana, na data de 30 de julho de 1886, foi um pintor, desenhista e designer italiano brasileiro, extranativo entre os séculos XIX e XX. Visconti é considerado um dos mais importantes artistas brasileiros do período e o mais expressivo representante da pintura impressionista no Brasil. A biografia no artista é extremamente interessante, tendo ele vivido em um momento importante da história brasileira, já que emigrou em 1873 para o Brasil, junto com sua irmã Maria Nella, na época do Império, e residiu na fazenda em que pertencia a Luís de Souza Breve, o barão de Guararema, em Além, em Paraíba. Visconti produziu obras de valor universal, utilizando técnicas, influências, naturalistas, renascentistas, realistas, pontilistas, impressionistas e neorrealistas. Eliseu Visconti tem em seu portfólio obras como Juventus, Autorretrato, Jardim de Luxemburgo, Moça no Trigal, Passeio no Parque e outros. Após uma vida produtiva e com muitos feitos artísticos no cenário brasileiro, entre os séculos XIX e XX, Visconti faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 15 de outubro de 1944, com 78 anos de idade. A obra Passeio no Parque, do artista homenageado Eliseu Visconti, sem dúvida causa diferentes reações e interpretações ao público, já que a característica do ser humano, quando consome arte, realizar conexões próprias de interpretação. De todo modo, algumas obras artísticas, seja pelo tipo de movimento artístico ou pelo que está retratado na obra, causam efeitos muito parecidos ao público, podendo ser sensação de alegria, raiva, medo, preocupação e beleza. Com a sobremesa inspirada na obra de Visconti, a intenção é causar o mesmo efeito que a obra Passeio no Parque causa em quem aprecia. Como o quadro retrata um passeio tranquilo em uma tarde tranquila, onde a calma está presente e o vento sopra amenamente, a tartelete busca ser refrescante e suave, possuindo sabores fluidos e brasileiros. Como é o caso da mousse de cupuaçu existente na receita, e também, de modo geral, a sobremesa busca ser marcante, já que com sua decoração com flores comestíveis naturais, tenta ser a continuidade da obra de Visconti, como um anexo, algo que vai além da pintura. Levando em consideração as origens europeias do artista, o morango, que é um fruto europeu, foi utilizado no preparo de uma geleia, a fim de trazer contraste entre os sabores constantes do doce. Eliseu, apesar de italiano, era naturalizado brasileiro, e grande parte dos seus feitos artísticos foram executados em território do Piniquim. Bem como a obra Passeio no Parque, o planejamento da sobremesa manteve sempre a preocupação e o zelo com os ingredientes disponíveis em oriundos do Brasil. Como é o caso da fruta amazonense cupuaçu, que emprestou seu sabor para que o preparo de uma mousse seja mencionado anteriormente. Porções da mousse foram coloridas com corante alimentício para que lembrasse as cores da obra do Passeio no Parque. O cardápio escolhido foi baseado na tipologia do evento que é o vernissagem. Será servido finger foods, são aperitivos que não necessitam a utilização de talheres. Serviremos mini sanduíches, mini brusquetas e mini cestinhas de pastéis com recheio salgado. Para os aperitivos doces, teremos mini tortinhas com recheios doces, palha italiana e bolos de chocolate e milho. Para as bebidas, água aromatizada, sucos naturais e o bom café. Para envolver o público no tema do evento que é impressionismo, escolhemos alguns finger foods que trazem a sensação de estar comendo algo quando na verdade estão comendo outro. Por exemplo, a tortinha de tâmara com morango. Ao comê-la, temos a sensação de estar comendo uma tortinha de chocolate com avelã. E também a tortinha com recheio de casca de banana, que traz a sensação de estar comendo carne desfiada. Seguindo então para o entretenimento, teremos dinâmicas sensoriais que unem as diversas formas de artes e usaremos elas para aguçar os sentidos, os cinco sentidos do público em cada dinâmica. Contaremos com a presença de um quarteto que tocará jazz, clássico e MPB ao vivo. E também teremos uma experiência gastronômica onde em uma sala os convidados com os olhos vendados experimentarão alguns alimentos e tentarão descobrir qual é. Quem tiver alergia ou alguma restrição alimentar preencherá uma ficha simples e participarão com outros alimentos. Teremos também um tour sensorial pelas obras e jardins de alguns artistas impressionistas em uma sala com telões em todas as paredes. Mostraremos algumas dessas obras e com a ajuda de um guia conheceremos mais sobre elas e seus autores. Nesse tour terá aromas para que os convidados se sintam mesmo ali dentro da obra de cada artista. Então terá aromas dos jardins, sons de pássaros e assim o convidado vai se sentir ali mesmo dentro da obra. Depois de todas essas dinâmicas empolgantes e inspiradoras convidaremos o público para participar de uma atividade onde soltarão o artista impressionista que há em cada um. As pessoas escutarão música em um fone de ouvido e desenharão o que interpretarem da música contando com a audição do tato. Sendo assim despertarão a criatividade subjetiva que há em cada um. Por aqui encerramos. Agradeço a presença de todos. Espero que tenham gostado da Vernissage pelo Mundo Impressionista e as obras de Eliseu Viscote. Mundo Impressionista Mundo Impressionista Mundo Impressionista